Quando ela olhar para trás um dia, vai ver que foi uma experiência que lhe marcou a vida, de certeza, porque um dia laça a lista, para sempre laça a lista. Para mim, ser laça a lista foi um orgulho e é um orgulho que se estende até aos dias de hoje, é um privilégio para mim. Cada vez que cruzo os portões do colégio, sinto aquele calorzinho no peito, porque para mim o colégio é como se fosse a minha casa. Há muita gente que não compreende, que acha que aquilo é só mais uma escola, mas para mim não. Eu sinto o colégio como se fosse um lar, sinto mesmo. Para mim é uma família. Criei muitos valores importantes, que eu considero importantes para a minha vida e que ensino às minhas filhas também e lhes transmito, como o amor ao próximo, a entreajuda, a solidariedade, termos empatia com o próximo e, entre tantos outros, só coisas boas. E é indescritível ela agora quando a deixo lá e a vejo cruzar os portões do colégio para vivenciar aquilo que eu um dia também vivenciei. E sei que daqui a 10, 20 anos ela também só vai ter coisas boas para contar, assim como eu também tenho. E vejo nela a menina que eu também fui um dia. E queria agradecer às pessoas que me acompanharam na altura e que ainda a acompanham a ela hoje em dia, como por exemplo a professora Luísa, o irmão Figueiredo e o irmão Luís. Um beijinho muito grande para eles em especial. Sei que lhe estou a dar a melhor educação possível, não é? E que quando ela olhar para trás um dia vai ver que foi uma experiência que lhe marcou a vida, de certeza. Porque um dia laça à lista, para sempre laça à lista. Portanto, meu obrigado a todos. Um beijinho grande. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto